Hoje dia 7 de abril, hoje é o dia do jornalista Uma pessoa que tem uma importância muito grande Para levar a informação para a população Seja ela ruim, seja ela boa, seja de que forma for O jornalista tem uma grande importância no meio político, no meio da sociedade, enfim A importância do jornalista é muito grande A gente vai conversar agora com o Dorli Schimmer, que é jornalista Dorli, para você, hoje é um dia muito importante É um dia especial, um dia em que o jornalista já dizia um grande autor Que eles são os olhos da sociedade E através do trabalho realizado pela imprensa Nós observamos tantos resultados Principalmente das acusações quando acontece de corrupção Quando a imprensa faz o seu trabalho Em alguns momentos existe a imprensa investigativa de fazer as denúncias E às vezes em algumas situações o poder público demora tanto para poder resolver E quando vai para a imprensa acontece Tem muita gente que tem um temor muito grande da imprensa Exatamente por causa desse trabalho Que é feito por pessoas de coragem Que optam por essa profissão que é apaixonante Porque ela traz uma adrenalina O fator novidade Enfim, hoje a gente vive uma outra realidade Porque com as redes sociais Às vezes não se consegue acompanhar a novidade Porém, o jornalismo está em plena expansão Está crescendo bastante E ele oportuniza Que a sociedade tenha veias e voz Em alguns momentos que às vezes o problema não seria solucionado A imprensa está ali para poder fazer esse papel Você já exerce a profissão há quanto tempo, Dorlin? A formação minha se deu em 2006 A graduação Mas eu comecei atuando no jornalismo no dia 2 de maio de 2000 Dia 2 de maio de 2000 Então já vamos fazer 21 anos Nesse período aí nós passamos por 18 anos na emissora de rádio Cinco anos na televisão E há algum tempo no web jornalismo Porque é cada vez mais dinâmico E hoje nós temos uma outra novidade Que são os canais de Youtube Que tem apresentado também vários comunicadores e jornalistas Que levam a informação para a comunidade Em algum momento ficava-se preso aos veículos de comunicação com concessão E hoje a internet está aí também E quando bem feito Ela traz bastante qualidade para o jornalismo E exatamente a questão da instantaneidade Agora sempre tem o outro lado Infelizmente hoje tem que se filtrar muito Por causa das fake news E pessoas que acabam utilizando de forma errada E muita gente embarca nas fake news Então é necessário que se tenha muita credibilidade Que se saiba o que você está acessando Para que você possa, portanto, consumir um jornalismo de qualidade Eu sei que é um bom tempo já de carreira Mas o que que, assim, nesse período O que mais te marcou na profissão? Olha, infelizmente nós temos o hábito Que não deveria ser assim Mas é, a gente acaba sendo marcado mais Por coisas negativas do que positivas Eu me lembro, assim, de uma tarde De sexta-feira Foi um dia muito ruim Numa região aqui Numa propriedade rural Em que quebrou um silo O pessoal estava fazendo silo E que acabaram morrendo três pessoas Pai e filho, inclusive Então, assim, aquele dia foi um dia extremamente triste Porque demorou bastante Mesmo sendo no local onde estava sendo feito o silo Demorou muito para poder localizar os corpos E daí quando localizaram os corpos Já era noite E no sítio, seis e meia da tarde, sete horas Fica bem escuro, né? E aí quando localizava aquele choro da família Assim, é um trem que realmente De vez em quando essa imagem volta E em outros momentos também Por atuarmos nessa questão do campo político Ter ido à Brasília Cobriu uma aposta no Congresso Nacional Talvez tenha sido um grande momento E a questão do futebol, né? Ter acompanhado os jogos da Copa do Brasil O campeonato estadual Para mim, especialmente Foram os grandes momentos Da questão que eu pude viver no jornalismo Aqui em Rolim de Moura, por exemplo O Mário e os telespectadores Eu tive a oportunidade de entrevistar Na época o ministro da Saúde, José Serra Que foi o ministro bem respaldado Do nosso país Então, assim, são momentos bem interessantes Dá para pontuar bastante Momentos que um microfone, uma câmera, um gravador Nos oportunizou Como comunicador E que talvez se não tivesse Exatamente representando ali Um veículo de comunicação Jamais teria tido essa oportunidade Agora, nesse momento de pandemia Qual que é a mensagem que você deixa Para quem exerce a função Visto que também não tem sido muito fácil Trabalhar nesse momento de pandemia É o momento, acho que, mais delicado Da história da nossa geração Todo mundo, né? Nós nunca tínhamos vivido uma pandemia Eu me lembro quando começou, Mário Há mais de um ano Eu até fiz um comunicado aqui na cidade Foi uma espécie do primeiro lockdown E hoje está muito impactante Nós observamos a sociedade extremamente assustada Porque toda hora tem óbito Infelizmente, perdemos muitos colegas da imprensa Aqui em Rony de Moura O Zé Gold, né? Que era um fotógrafo bem antigo Outros colegas que foram acometidos Graças a Deus As pessoas passaram por esse momento Teve alguns que acabaram tendo um pouco mais delicado E o recado é que Para as pessoas terem tranquilidade Embora saibamos, Mário Que o psicológico Ele tem uma força muito grande E as pessoas têm sido muito atingidas Psicologicamente Até porque nós estamos Quando gravávamos essa entrevista aqui Com 103 mortes No município de Rony de Moura Desde quando começou E a maioria dessas mortes Eu não vou saber precisar agora Mas com certeza Mais de 50 Foram nesse 2021 Então As coisas acabaram Fazendo com que As pessoas Se assustem Só que A gente observa ainda Uma falta de responsabilidade muito grande Porque Quando tem oportunidade Aglomera Quando tem oportunidade As pessoas acabam Se reunindo E isso é o fator Segundo as autoridades sanitárias É o que gera O maior número E o que mais entristece Mário É saber que Há um ano O sistema de saúde Está apanhando Está colapsado O sistema funerário do país Está colapsado Foram mais de 300 mil mortes É praticamente inadmissível Eu entendo Eu entendo que nós vivemos Uma guerra fria Contra um vírus invisível E que Não sabemos onde isso vai parar Porque quando dá-se a impressão Que as coisas estão Melhorando Está dando uma amenizada Daqui a pouco Vem outra onda E levam tanto de gente Eu observo que a sociedade Rolimorense Está bem ferida Com tantos lotos Assim